Eu sempre penso no campo missionário como Deus nos socorrendo, socorrendo o missionário. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que Deus está socorrendo a nação através de mim, que sou bom demais, né? Deus vai alcançar Portugal graças a mim, né? E quando a gente olha para a história de Jonas, a gente vê que não é assim. O povo todo se converteu em três dias, até os animais jejuaram. Os homens do barco temiam a Deus, todo mundo ali temia a Deus, todo mundo quando ouviu a mensagem se converteu. E o único ali que era coração duro era o profeta, era o que estava sendo enviado. Então assim, e o coração dele foi transformado através de Nínive. E às vezes ele estava achando que estava indo levar cura para Nínive e era Nínive dando cura para ele. E aí eu creio muito no campo missionário dessa forma, sabe? Hoje eu tenho uma intimidade com Deus que eu não tinha. Hoje eu tenho um refúgio no Senhor, uma fortaleza no Senhor que eu não tinha. Porque eu entendi que Ele é o que eu preciso. De fato, hoje Ele é o meu pastor, hoje Ele é o meu Senhor. Então assim, aqui no campo missionário você vai viver essa realidade. Isso é muito bom, é muito bom você sentir isso. Deus é comigo e eu estou com Ele. Se não está dando certo aqui, eu vou parar, vou ouvir o que Ele tem para falar, vou estar na total dependência. Então, até já deixando a minha parte de fala já para o Tiago depois finalizar com a parte dele, eu queria te encorajar a isso, a você criar uma total dependência do Senhor, sabe? A você buscar o Senhor, a você se trancar no seu quarto, sabe? Ouvir o Espírito Santo, entender, ah, porque se está dando errado na minha vida, porque o pastor fulano, porque o líder tal não reconhece, não faz. Não, não, não. Deus é soberano, Ele nunca perdeu a soberania. Então, não são homens que vão fazer você fazer ou fazer você deixar de fazer. Mas o Senhor é soberano sobre a sua vida e se não aconteceu, porque ainda não é o tempo dEle. E se está acontecendo, é porque chegou o tempo dEle. Então, busque o Senhor, sabe? Viva essa dependência, não deixe de participar na nossa corrente de oração, 24 por 7 aí pela Europa. Entre nos grupos no WhatsApp do canal Missões na Europa para você saber que você é parte de algo que Deus está fazendo. Você entender que é necessário a tua total dependência do Espírito Santo. Tá bom? Então, muito obrigado. Nós falamos aqui já bastante sobre a compaixão. Então, ora para Deus amar. Ora para Deus tocar, transformar. Ah, mas eu não estou gostando, eu fui maltratado no trabalho. E agora eu quero, eu quero, estou com raiva do povo por causa do erro de uma pessoa. Aí a gente às vezes começa a discriminar, começa a ter preconceitos por causa do erro de um ou de outro. Não, coloca diante do Senhor, mano. Sabe? Coloca diante de Deus. Tenha compaixão pelo povo, tenha amor pelo povo. A colheita é abundante, mas nós precisamos fazer. Colocar a mão no trabalho, fazer de fato. Orar por mais ceifeiros, entrar nas mobilizações, fazer parcerias ativamente. Buscar a unidade do reino de Deus, porque Deus vai agir na unidade. Essa nação será transformada na unidade. E os desafios, coloca nos pés do Senhor. Busque missionários que estão há mais tempo que você. Por isso é importante estar em comunhão com os outros missionários e pastores e líderes. Busque pessoas que já estão no campo há mais tempo. Aprenda com os erros deles, aprenda com os acertos deles, para que a gente possa estar encorajado e pronto para o campo missionário.